Opa! Dicas do Rua de Mar! Vamos conversar hoje sobre uma cozinha, que a cliente pediu para mim fazer uma cozinha, cozinha bonita, com uma cozinha em U e mais uma torre, torre quente, torre de forno e eu vendi para ela também o granito em cima, tem um parceiro bom de trabalhar com pedra, com granito e deixou já instaladinho lá, ficou muito bem, bem feito o serviço dele, o nosso também ficou bem legal e finalizou a obra, ficou muito show assim, é bom quando a gente gosta do trabalho que a gente faz, né? E ela estava com dificuldade de instalação hidráulica e ela pediu que eu fizesse, eu não faço, sinceramente não é minha praia, às vezes faço para mim, faço de vez em quando, mas é uma cliente assim que já fez vários trabalhos comigo, uma cliente legal, pediu com tanto sentimento assim, não tem ninguém que faça para mim, pode fazer para mim, por favor, digo tá, eu faço. Aí fui lá, fiz, vou mostrar a vocês a trabalheira que deu para fazer, que é a estação de água e esgoto dela lá e ela quis também um cano mais longo assim, para subir no canto da parede, que vai ser, vai alimentar o filtro de água potável dela e esse deu mais trabalho, além do encanamento ali eu tive que fazer uma saída lá para, mas faz parte, vamos lá. Aí deixei tudo pronto, depois disso, ó, viemos, montamos a cozinha, o pessoal da pedra veio, colocou a pedra e aí finalizamos a cozinha e ficou show de bola. Fica comigo até o final, vamos dar uma olhada nesse vídeo então, hein? E vamos curtir. E só um pouquinho, se está relevante, por favor, dê um pause aqui, deixa o joinha, se inscreve no canal, toca no sininho de notificações, para vocês, faz um comentário lá no final, se gostou, se não gostou, como é que tu faria essa cozinha, como é que tu faria essa estação hidráulica ou não, ou não faria de jeito nenhum, essa estação hidráulica, me diz aí, faz um comentário lá no final. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. Tchau. Nesse momento eu tive que usar a furadeira para gastar um pouco o azulejo embaixo e em cima do cano de esgoto onde ele entrava para poder ajustar ele certinho no local dele. Ficou muito apertado do jeito que ele estava ali antes. Tchau. 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 E aí, finalizando o trabalho. Depois eu estou aqui no encanamento. Mexe em cano pra lá e pra cá. E aí, ficou aqui. Os canos. Passa ali por trás, ó. As gavetas. Deixa eu também enxergar pra ver aqui, assim. Olha lá. Olha lá o cano. Ele passa por trás do móvel. E vem sair aqui. E deu um basamentinho de nada aqui em cima que eu vou ter que consertar agora. Mas menos mal que é só um pouquinho. E aí, finalizando essa cozinha. A gente vai ficar com a torre de forno. Aérea da geladeira. E aqui. Banco, pancada em um. Aéreo. Aéreo em cima. Finalizamos então a cozinha. E aí, ó. Agora, esses. Esse momento. Afogão. Papia. Aqui ficou uma tonelinha de água pra botar um filtro. Tem um filtro de água de parede que vai ser colocado aqui. O espaço de área seca. Pra colocar capeteira. Feira doméstica. Aqui a bancada um pouquinho mais baixa. Por causa da janela. E ao mesmo tempo lá. Vou colocar toda a água mais baixa. Um aéreo. Vou botar deleira em cima. Fora a forno aéreo. Aqui ficou o dispenseiro. Vou colocar pra colocar mais alimentos. Colocar mais alimentos. Batalheiras duas coisas mais perto. Mais alto embaixo. Aqui também, mesma coisa. Aqui é um fio. Que vai vir aqui do canto. Que não foi projetado. Antes dessa cozinha. Uma tomada pra botar o fogão. Com o top. Então o fio vai vir por baixo. Um tiro. O fio vai vir por baixo do balcão. Vai ser com essa tomada aqui. Aqui fica um momento que vai esconder também. A minha fio vai ficar da parede. E vem pra cá. Vai por baixo do balcão. Passa pelo canto. Passa por trás aqui. E vem até o fogão. E o fogão vai ter o gás. A primeira projeção foi essa pra colocar aqui o gás. E aí nós vamos colocar agora. Esse espaço. O espaço ruim de usar por causa das panelas. Por causa da cuba também. Da pia. Então vai ficar um gás aqui. E esse espaço. O espaço mais rico. Já foi a praça. Com esse comerciador. Aqui ficou. A porta que tem. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E quando quer usar para pegar alguma coisa lá em cima, que faltou altura, sai o elevador e a pessoa sobe em cima dela para alcançar mais acima as peças sem se preocupar tanto. E está aí o elevador. E aí, finalizando todo o trabalho, o que tu achaste? Dá o teu comentário, diz aí. Gostou, não gostou? Eu faria assim, eu faria de outra maneira. Eu nunca faria estação hidráulica, eu não faço, eu faço também, faço elétrica. Afinal de contas, ela não deixou instalação elétrica para o fogão embaixo da pia. E é aquelas coisas, faz por conta, acha que está certo e não procura um profissional, não conversou. Então, até eu podia ter conversado comigo, se ela tivesse conversado comigo, deixa um ponto de luz ali, deixa um ponto de luz lá. Está fácil de fazer antes de fazer a obra. Depois que fez a obra, colocou a cerâmica na parede e deu. Não consegue fazer mais. Aí fica bem mais complicado. Mas antes dá para fazer bem fácil. Mas, cavar com o ofício. Eu tive que puxar o fio lá do outro lado para fazer a volta e colocar ali. Vamos lá. Vamos dar, faz parte. Fica ligado que sempre tem mais um vídeo. Vídeo novo no canal. Fica ligado aí.